Mas agora vem comigo que é hora de falar de saúde. No próximo sábado a Secretaria Estadual de Saúde realiza o dia D vacinação contra o sarampo e a poliomielite. Aqui em Mato Grosso, a meta é imunizar 200 mil crianças, mas até agora apenas 20 mil receberam a dose da vacina. Rafael Medeiros tem os detalhes, vamos ver. Elas podem até não entender agora por que precisam tomar as duas gotinhas e uma picadinha dolorida. Mas os pais têm que estar cientes que esse chorinho é só um susto, pois o processo é de extrema importância. Quem tem filhos de 1 a 5 anos deve procurar unidades básicas de saúde para imunizar os pequenos. Na primeira semana de vacinação contra a poliomielite e sarampo, o número de imunizados em Mato Grosso ficou abaixo da média nacional. No Brasil, 84% das crianças brasileiras ainda não se imunizaram. No país, foram aplicadas mais de 1 milhão de doses contra a poliomielite e o sarampo. Em Mato Grosso, a expectativa é que mais de 200 mil crianças se vacinem. Temos já nos registros em torno de 10% da nossa meta, que é em torno de 20 mil crianças. Nós já temos tanto da poliomielite como também contra o sarampo. Nessas primeiras semanas, poucos pais procuraram os postinhos de saúde. A campanha, que iniciou na semana passada, segue até o dia 31 deste mês. Em Mato Grosso, há pelo menos 25 anos, não são registrados casos de poliomielite, doença que gera paralisia infantil. Já o sarampo, este ano não teve caso registrado. Não é porque o Estado, o Brasil está livre da poliomielite, ou no Estado nós não temos casos do sarampo, mas nós temos em estados vizinhos. Então, pode vir a ocorrer casos aqui, podendo levar à morte, no caso do sarampo, e da poliomielite, podendo levar à paralisia. Frisando que o Estado, o Brasil, já recebeu o certificado de erradicação da poliomielite, que o último caso foi em 89. Em Cuiabá, devem ser imunes 34 mil crianças. Todas as crianças, independente da situação vacinal, deverá ser vacinada contra a poliomielite e contra o sarampo. Então, se os pais tiverem dúvida, procure a unidade que estará sanando as dúvidas. Mas, já para reforçar, todas as crianças, independente da situação vacinal, deverá ser vacinada contra a poliomielite e sarampo. Para ajudar a aumentar o número de imunizados, neste sábado, mais de 36 mil unidades de saúde em todo o Estado estarão funcionando com horários especiais. Será oficialmente o dia D de vacinação. Todas as unidades do município estarão abertas. Inclusive, aquelas que estão em reforma, elas estarão, ou no local que ela já está atendendo, estará disponibilizando a vacina. E a expectativa é, como no sábado é um dia onde a maioria das pessoas não trabalham, se dispõe de tempo. Então, todas as unidades estarão das 8 horas até as 17 horas, não terá pausa durante o almoço, estará aí disponibilizando, estará aberto para disponibilizar a vacina para esse público-alvo.